Abertura 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 Igreja Eu prazer É louco Quem pede a Deus Eu me doto Abertura B subjects Acer Abertura A17 Abertura NaGER Orelha Abertura Leva o nosso adulto na minha vida Leva a minha vida, eu vou voar Sozinho eu vou nascer Fico alto em alto Leva, me abraça pelo espaço de um instante Leva, me tome o teu corpo e me dá A força pra viver Pai, meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu E é o fim da aventura humana Meu planeta, Deus O dinheiro, os dois, da Cade e Loé Olha, meu amor É o final da audicéria terrestre Sua vida, você será Minha pequena égua, égua O nosso amor na última zona Leva a minha vida, eu vou voar Sozinho eu vou você Fico alto em alto Leva, me abraça pelo espaço de um instante Leva, me tome o teu corpo e me dá Leva, me abraça pelo espaço de um instante 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 O corpo é meu Me voa bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me toque com teu corpo e me dá Minha pequena é 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 Obrigado.